Chegou a vez do FIES do meio do ano. Aproveite mais essa chance de entrar em uma universidade e escrever o seu futuro. As inscrições do FIES, um financiamento para estudar em instituições particulares, vão de 9 a 12 de agosto. Informe-se e inscreva-se em acessounico.mec.gov.br. Lá tem todas as informações. Ministério da Educação O FIES, um financiamento para estudar em instituições particulares, vão de 10 de agosto.